Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos para nos banhar com a proclamação da Palavra Santa de Deus, nos encharcando com o seu amor. Por isso é necessário todo dia, como aqui estamos fazendo juntos na comunidade orante, proclamar a Palavra e nos deixar por ela interpelar, acolhendo-a em nós amorosamente. Para se intocar o mais profundo de nós mesmos, nossa própria mentalidade que precisa alargar-se e ser melhor iluminada permanentemente, sem vivermos absolutamente qualquer tipo de pretensão a respeito do que pensamos e do modo como conduzimos a nossa vida. Nossa mentalidade, nas suas estreitezas, teima em nos colocar no lugar que é contramão tantas vezes do amor de Deus. Pode ocorrer com qualquer um de nós, como narra-nos os sermões de São Gregório Nanzianzeno, Nanzianzeno, um bispo, quando comenta o texto do Evangelho de hoje. Ele retoma, Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e para pô-lo à prova perguntaram, É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Os fariseus o punham à prova novamente. Novamente, eles que leem a lei não compreendem a lei. Novamente, aqueles que se dizem intérpretes da lei têm necessidade de outros mestres. Tomando a palavra, Cristo respondeu-lhes, Nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Vejo que este problema proposto por vós, mostra, estima e honra para com a castidade, e pede uma resposta humana e justa. E percebo que sobre este problema muitos estão mal informados e a sua lei é injusta e incoerente. De fato, qual o motivo por que oprimiam com castigos a mulher? E usavam de indulgência para com o marido, deixando-o livre? Se uma mulher houvesse pensado em desonrar o leito nupcial, teria sido obrigada a espiar seu adultério e seria punida pela lei com duríssimas penas legais. Por que não era atingido por nenhuma condenação o esposo que violasse com o adultério a fidelidade prometida à mulher? São Paulo também, com seu exemplo, prescreve a lei da castidade. De que modo e por qual motivo? Este mistério é grande e eu digo isto com referência a Cristo e a igreja. É algo de belo para uma mulher honrar Cristo no esposo, mas também é belo para o homem não desprezar a igreja na esposa. O apóstolo então diz que a esposa tenha respeito pelo marido, como a Cristo, e o homem sustente e ame sua esposa como faz Cristo com a sua igreja. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem e não separe. Os fariseus perguntaram, Então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, Mas não foi assim desde o início, Porque por isso eu vos digo, Quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, E se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu, Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, Porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim se fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso, Por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Amado e amada de Deus, No contexto bonito deste caminho do mês vocacional, Voltamos o nosso olhar para a família e pela sacralidade do matrimônio. Para reconhecer este dom tão importante, Que sustenta o dom fundamental e obsequioso de Deus para conosco, Que é a família de cada um de nós. No contexto em questão, os fariseus questionando a Jesus Sobre a permissão de poder despedir ou não a esposa por qualquer motivo, Dando portanto uma liberdade excessiva ao esposo, Comprometendo exatamente que é preciso compreender que uma aliança se faz com a experiência do esforço, Da dedicação e da compreensão, E portanto é uma construção humana e espiritual, Exigindo de quem assume esse compromisso de fato, O esforço, E nunca abrir mão daquilo que de fato é fundamental, Do contrário, fracassa. O Senhor então dialoga com eles, Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua esposa, Como os dois formando uma só carne, De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. O Senhor diz, e essa é uma tarefa exigente, O que Deus uniu, o homem não separe. O homem não pode separar se ele tiver envergadura, Do contrário, não dá conta. Por isso os fariseus lembraram de Moisés, Que mandou da certidão de divórcio e despedir a mulher. Mas o Senhor disse, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, Mas não foi assim desde o início. Para dizer, Numa aliança, Como aliança do matrimônio, Para sustentar uma família, Se a experiência, portanto, do coração não se alarga, E se ele é endurecido, não se dá conta de viver. Por isso o Senhor diz, Não é permitido. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Ora, amados e amadas de Deus, Compreendemos, portanto, Que não é assim que se faz. É um desafio humano e existencial, Sobretudo no contexto do nosso tempo. Os discípulos ao ouvirem isso disseram, Se a situação do homem com a mulher é assim, Não vale a pena casar-se. E então o Senhor lembra, Tem aqueles que não são capazes de entender, Porque é um desafio, de fato, muito grande, Viver uma construção bonita, Que exige de nós, Não apenas o nosso conforto, Mas de fato a nossa doação. Por isso o Senhor diz, Existem homens incapazes para o casamento, Porque assim nasceram. Outros que assim se fizeram, Outros ainda se fizeram incapazes disso, Por causa do reino. Esse é o nosso desafio. Sem a graça de Deus, Nosso esforço não alcança absolutamente Nenhuma meta maior de nosso projeto de vida, Como nos é iluminado pela força da palavra de Deus. Supliquemos esta graça Para que nós possamos viver a experiência bonita De construir uma aliança E alianças que possam sustentar no bem O caminho da vida e do mundo. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido A vossa proteção, Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Não só lá na serra tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, Com alegria do Santuário Basílica Da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanha e nos abençoa Do alto da serra, A magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário De nossa igreja, Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Não só lá na serra tu és esplendor, Amém.